Confesso que nos primeiros momentos, especialmente nas primeiras reuniões em que participei, havia uma grande preocupação com os temas fundamentais das Olimpíadas, como segurança, organização, tranquilidade institucional. E o que nós assistimos desde o momento da abertura das Olimpíadas, naquele espetáculo maravilhoso, a que todos assistimos, foi uma tranquilidade absoluta no Rio de Janeiro. Muito obrigado a vocês. Eu estou pedindo para reservar para as Paralimpíadas, porque eu virei nas Paralimpíadas.